Boa noite. Os magistrados judiciais serão inspecionados este ano. O assunto foi analisado hoje no encontro entre o Primeiro-Ministro e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Abertura do novo ano judicial, a reforma da justiça e a inspeção dos magistrados judiciais são, dentre outros, assuntos aflorados entre os representantes dos poderes executivo e judicial. Vamos fazer a abertura do ano judicial neste mês de março e para a frente vamos trabalhar no sentido de que a inspeção se concretize. Mas este ano é inevitável a inspeção. Aliás, já estamos cumprindo os prazos, já se fez alguns trabalhos de base em termos já de análise dos trabalhos dos magistrados, dos funcionários. Falta simplesmente a efetivação, o que nós estamos a solicitar, ou a inspeção dos serviços judiciais, vamos acertar o apoio de algum técnico com capacidade de fazer e podemos encontrá-lo também fora do país. Isto nós não temos problema. Silvestre Leite, que esteve recentemente no Brasil, anunciou ao Primeiro-Ministro a disponibilidade manifestada pelas autoridades brasileiras em apoiar São Tomé e Príncipe em matéria eleitoral. Nós tivemos no Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil e nós vimos a abertura daquela instituição, daquele Supremo Tribunal, em apoiar o nosso país, apoiar os nossos tribunais em toda a matéria, por exemplo, eleitoral. Não existe no Brasil a Comissão Eleitoral Nacional, por exemplo, como São Tomé e Príncipe. Toda a questão, desde a inscrição até a decisão final, é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Portanto, ele demonstra uma abertura muito grande em poder apoiar o nosso país. Foi a questão que eu transmiti ao Sr. Primeiro-Ministro. Caso nós tivéssemos a necessitar a ajuda do Brasil para as questões eleitorais, havia toda a disponibilidade por parte dele. Silvestre Leite, no primeiro encontro com Gabriel Costa. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça reagiu hoje às críticas da bastonária da Ordem dos Advogados. Selisa de Deus Lima, recorde-se em declarações em direto na TVS, acusou o Supremo Tribunal de Justiça de práticas que extravasam as suas competências. Os juízes devem estar nos seus gabinetes a dizer direito em nome do povo e não estarem a viajar, a gastar o dinheiro do erário público, a representar os tribunais e o Estado, porque os juízes do Supremo Tribunal, alguns pelo menos, vão negociar bolsas, vão assinar protocolos. Isto não é competência do Supremo Tribunal de Justiça. Críticas da bastonária da Ordem dos Advogados, Selisa de Deus Lima, que já mereceram reação do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, Silvestre Leite. Sou um homem de paz. Eu gostaria que houvesse muita solidariedade entre as instituições. Nós somos magistrados, nós dizemos a Justiça. E se nós também quiséssemos dizer muitas coisas em relação à Ordem dos Advogados, também, no tempo de não cumprimento da legalidade, teríamos dito. Mas nós não vamos por esse caminho. Eu acho que o primeiro que nós temos que fazer é conversar. A um novo governo, nós vamos conversar com eles, ver as linhas de orientação, os pontos de intercessão, a colaboração que nós devemos ter com este governo. Portanto, se eu entrasse por aí, teria que dizer que talvez o governo não se interessasse, não nos dava meios ou coisa assim. Mas não vou entrar por aí. O que eu quero é sentar com a Ordem dos Advogados e tentar ver quais as dificuldades que eles têm e tentar nos esclarecer a situação. E também com o governo, este novo governo, com a Ministra da Justiça, nós vamos sentar enquanto é uma plataforma de entendimento. Porque nós estamos aqui. É uma coisa que eu noto, por exemplo, que nós, os santumenses, não temos. Que, por exemplo, tem os cavarrianos, que são colegas com quem eu, das reuniões, nós encontramos sempre. Eles saem do país. Eles solicitam todo tipo de apoio, de ajuda. Mas, quando eles chegam ao país, vêm diretamente entregar às outras instituições. Olha, eu estive em tal lado, quiseram oferecer-me tal coisa para o nosso país. Mas eu não posso receber tal instituição. Faça. Foi isso que nós temos estado a fazer. Para Silvestre Leite, cada um deve exercer o seu papel. Cada um exerce o seu papel. Exerce com a sua filosofia, com o seu ponto de vista, com a ética que tenha. Nós não estamos aqui para... Pronto, fez o seu papel. Pronto, nós também estamos a fazer o nosso. Quero aproveitar e enviar a essa maestrada, essa bastonária, um abraço, dizer que continue. Nós também vamos continuar. As críticas que fazem, até nós considerarmos que seja bem-vinda para professorar os nossos trabalhos. Pronto, final. O primeiro-ministro Gabriel Costa reagiu às críticas contra a recente nomeação da Procuradora-Geral da República, Elsa Pinto. Para Gabriel Costa, a Ordem dos Advogados tem direito à opinião e São Tomé e Príncipe não é uma sociedade unanimista. Governar é uma arte. Arte difícil, não há dúvidas. Agora, indivíduos como eu têm que ter exatamente o sentido do Estado e têm que admitir que é democracia, cada um tem que fazer o seu papel. Eu fui bastonar da Ordem dos Advogados e exprimi-me várias vezes sobre as questões de interesse nacional e marquei a minha posição relativamente a elas. Portanto, eu acho que a Ordem tem todo o direito de se exprimir a posição da Ordem e a opinião da Ordem. Portanto, nós não estamos aqui numa sociedade unanimista. Nós não estamos aqui todos para estarmos de acordo, sobretudo, cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Eu assumirei as minhas em momento próprio pronunciar-me aí. Eu estou à escuta, eu ouço aquilo que as pessoas dizem, eu estou a obter a mais ampla informação possível sobre as questões e assumirei a minha responsabilidade. Você sabe que a proposta do Progresso-Geral da República é uma proposta que é tomada em Conselho de Ministros. Portanto, não é uma questão que o Primeiro-Ministro faça o seu belo prazer. Depois, há o relacionamento institucional. Portanto, eu não posso, de maneira nenhuma, primeiro exprimir-me nos órgãos de comunicação social e depois não posso fazer isso. Portanto, eu tenho o sentido do Estado e tenho que preservar o sentido do Estado. Portanto, governar é assumir as responsabilidades. E eu assumirei as minhas. O chefe do Executivo, São Tomense, também reagiu à recusa do Partido Ação Democrática e Independente em se encontrar com o Governo para analisar o orçamento do Estado para 2013 e outros assuntos da nação. O ADI afirma que o Executivo de Gabriel Costa é ilegal, por isso se recusa qualquer conversação desta natureza. E o Primeiro-Ministro responde que o ADI não tem moral para falar de ilegalidade. Relativamente aos dossiores do Estado. Porque essa babuseira de estar a dizer que não reconhece o Governo, como se partidos reconhecessem o Governo. Por exemplo, eu civilizadamente convidei o responsável do Partido ADI, a Ação Democrática e Independente, que é um partido que custa na oposição, para poder dar-lhes conta do orçamento e discutir com eles a questão do orçamento, como se faz em sociedades civilizadas. Portanto, inusitadamente, vi uma conferência na imprensa em que o secretário-geral do ADI dizia que o ADI discute com não sei o quê porque não reconhece o Governo, não reconhece o Governo, o Governo não é inconstitucional, o Governo é legal. Esses indivíduos que dizem ser juristas, portanto, que fizeram direito, que há bem pouco tempo, eles exercem memória curta. Porque se houve aqui nesse país, quem violasse direitos fundamentais do cidadão, de forma draconiana, foi o 14º Governo Constitucional. Quem entrou em casa de cidadão, sem mandato judicial, e que prendeu o cidadão, manteve preso contra a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, em sede de um processo de expulsão completamente fantasioso, foi o 14º Governo. Quem entrou numa fábrica, com a polícia, para desacatar uma ordem judicial, foi o 10º Governo Constitucional. Mas então, esse indivíduo tem alguma moral, tem a moral, para dizer, seja o que for relativamente aos direitos fundamentais, que me apresentem provas de alguém a quem se tenha cerceado a liberdade de se exprimir ou a quem se tenha perseguido pela sua opinião. O que se tem assistido, e aquilo que eu chamei de terrorismo político, e volto a repetir, terrorismo político, a política panfletária, na praça pública, têm o hemiciclo para poderem se exprimir, preferem a política da desinformação, de complicar para tirar partido, desinformando as pessoas, dizendo coisas que não correspondem à verdade. O Bispo da Diocese de São Tomé pronunciou-se sobre a resignação do Papa. Para Dom Manuel António, não se está perante um drama. E garante que Bento XVI já tinha dado sinais de que iria tomar esta decisão. O Papa alega não ter forças de corpo e mente para exercer de forma adequada o ministério que lhe foi confiado. Bento XVI decidiu, por isso, resignar-se no dia 28 deste mês. O anúncio surge como uma surpresa a um nível internacional, mas para o representante da Igreja Católica em São Tomé-Príncipe, a decisão de Josef Ratzinger era previsível. Para mim, não foi provavelmente uma surpresa. Eu estava perfeitamente à espera que, quando o Papa sentisse que estava a diminuir nas suas forças físicas, psicológicas, que pedisse a resignação. Ele já o tinha dado a entender por alguns sinais, alguma entrevista que tinha dado. É algo que o próprio direito canónico prevê. É uma situação não muito normal na história da Igreja, mas que já aconteceu alguma vez. E acho que sim, que o Papa, como pastor da Igreja, sem determinada altura da sua vida, acha que já não tem capacidade suficiente para levar avante a tarefa que lhe pediram, que é preferível resignar quando ainda tem a capacidade de dizer já não posso, do que depois não tendo capacidade sequer para reconhecer isso e afirmá-lo. Para Dom Manuel António, não estamos perante um drama, muito pelo contrário. Mostra que este Papa foi alguém que assumiu este Ministério como uma tarefa de serviço à Igreja e que, portanto, quando chega o momento em que começa a ver as forças faltarem, reconhece com toda a humildade que já não tem capacidade para desempenhar este papel e, portanto, resigna. Não há problema nenhum. Vamos escolher outro Papa que virá a seguir e a Igreja continua. O Bispo da Diocese de São Tomé espera que, animado pela força do Espírito Santo, o próximo Papa continuará a tarefa de levar avante esta Igreja que, afinal, é de Cristo. Quem irá suceder a Bento XVI? É a pergunta que surge no dia seguinte ao anúncio de resignação do Papa. Resignação que fez relançar o debate sobre a idade, perfil e origem do próximo sumo pontífice. O Vaticano vive os últimos dias do pontificado de Bento XVI, o primeiro Papa a abdicar nos últimos 600 anos. Numa declaração inesperada, o Papa anunciou ontem a sua renúncia ao cargo por motivos de saúde no próximo dia 28 de fevereiro, às 20h. Um anúncio que reabre o debate sobre a idade dos candidatos à liderança da Igreja Católica e que deixa uma certeza sobre o próximo Papa que será eleito em conclave antes da Páscoa deverá ser mais jovem do que os seus antecessores. Três cardeais europeus, entre os quais o arcebispo de Milão, Angelo Scola, encontram-se na lista de eventuais candidatos à sucessão, mas os favoritos são, uma vez mais, os cardeais africanos e latino-americanos, numa região que concentra 70% da população católica mundial. Dois brasileiros, entre os quais o arcebispo metropolitano de São Paulo, Odilo Petro Scherer, lideram a lista a par com o argentino Leonardo Sandri, antigo número 3 do Vaticano até 2007. Há quem aponte também para a África para o cardeal Peter Turkson, do Gana, atual porta-voz do Vaticano para as questões sociais, apesar dos seus 64 anos de idade, a par com a opção de eleger o italiano Angelo Scola. Independentemente da origem do próximo Papa, este deverá prosseguir a linha conservadora de João Paulo II e Bento XVI em temas como o casamento homossexual, aborto e contracepção. São Tomé e Príncipe e a República da China, Taiwan, assinam nos próximos dias o novo convênio de cooperação. O anúncio foi feito hoje pelo embaixador taiwanês, no final de uma audiência com o Presidente da Assembleia Nacional. Já que Xen não precisou quando será assinado este novo convênio de cooperação, nem que montante Taiwan vai colocar a disposição do governo para o exercício econômico de 2013. A cooperação bilateral é discutida entre dois governos e nós, acho que alguns dias depois, nós vamos também assinar esse programa bilateral deste ano com o vosso governo. Embaixador da República da China-Taiwan subliou a importância e o fato de o seu país financiar projetos de vários domínios de cooperação com São Tomé e Príncipe. Quem sabe, nós temos muitos projetos em curso, mas também temos as nossas missões aqui em São Tomé, por exemplo, a missão médica, a missão de luta contra o paludismo, a missão de energia, de informática, e estão todos a trabalhar no sentido para apoiar o desenvolvimento do país e estamos dispostos a cooperar com o vosso governo. O diplomata taiwanês foi recebido hoje em audiência pelo presidente da Assembleia Nacional. Um encontro que serviu para as duas partes discutirem assuntos que se prendem com o reforço das relações entre os parlamentos dos dois países. A localidade de Picão Velho terá dentro de 90 dias uma estrada nova em calçada. O projeto é da Câmara Distrital de Cantagalo, que lançou hoje a pedra para a construção de 700 metros de estrada. A obra está avaliada em mais de 500 milhões de dobras e será executada pela Federação Regional do Gimesul. Na localidade de Picão Velho, o acesso é difícil e na época chuvosa agrava-se. A Câmara Distrital de Cantagalo deu hoje o primeiro passo para melhorar esta situação. lançou a primeira pedra para a construção de 700 metros de estrada em calçada. Esperemos que dentro de 90 dias teremos esta obra concluída de modo que as pessoas possam transitar complementando assim uma das tarefas que a Câmara tem de suas atividades de modo a garantir às pessoas que vivem nesta comunidade de Picão Velho um trânsito mais saudável onde as pessoas poderão ter porque depois do termo desta obra vai combinar também com iluminação pública para essa comunidade. É mais uma comunidade que vai conhecer a melhoria da sua vida, uma melhoria social que é a estrada e a energia elétrica. A obra que deve terminar dentro de três meses está avaliada em 500 bilhões de dobras e será realizada pela Federação Regional do GIME Sul. O GIME tem uma vantagem. A vantagem é que o GIME recorre a mão de obra local. Nós não vamos buscar tanto mão de obra fora do local caso exista. Se existir, recutamos uma mão de obra mesmo aí. Por isso, eu acredito que o GIME irá fazer um bom trabalho uma vez que a estrada pertence às mesmas pessoas que estão a trabalhar e, no entanto, é de louvar tanto aquilo que a Câmara o crédito que a Câmara nos deu para construir essa estrada. Com a melhor estrada e iluminação pública a população poderá ter condições para continuar na luta pela sua sobrevivência. É com muita satisfação, enorme alegria não só para mim como representante a pessoa que moveu todos os esforços iniciais para que, junto à Câmara, essa estrada hoje tivesse seu início também para esta comunidade de Pecão Velho isso vem tirar a população que vem, desde há algum tempo, com situações difíceis em termos de transitar na estrada era intransitável. Um sonho que se tornou realidade para a população de Pecão Velho. O Hospital Dr. Manuel Quaresma Dias de Graça vai ter energia elétrica a tempo inteiro. Para o efeito, o governo regional assumiu o compromisso de adquirir o combustível necessário ao funcionamento do gerador deste maior centro de saúde da ilha. A decisão saiu da última sessão do Conselho Executivo Regional. Os principais aspectos que nós discutimos foram essencialmente a... começamos por lamentar o acidente que vitimou o cidadão Alciedes analisamos também alguns aspectos da situação internacional. Seguidamente passamos à troca de informações sobre o desempenho dos vários sectores que compõem o governo regional. O impacto que a não aprovação do Orçamento Geral do Estado tem no desempenho dos sectores. e depois dessa breve troca de informações nós discutimos a nova orgânica do governo regional, do Príncipe e esta nova orgânica foi aprovada. Seguidamente discutimos o anteprojeto do Orçamento Geral para 2013 sua análise e discussão e como é uma questão complexa nós decidimos remeter essa discussão para o próximo Conselho no dia 27 de Fevereiro exclusivamente para discutir o Orçamento de 2013. Seguidamente discutimos a estabilização do mercado de gasolina como nós sabemos houve ruptura de estoque os principais operadores do mercado deixaram de fazer a retoma da gasolina houve a ruptura de estoque o mercado negro com muita especulação e a volatilidade dos preços. Então uma das medidas que nós adotamos é precisamente chamar os operadores económicos entrar num concesso com eles e fazer um reajustamento do preço da gasolina para 28 mil e simultaneamente junto das autoridades portuárias encontrar um mecanismo que faça a verificação da integridade dos depósitos de combustível porque isso era uma das principais reclamações era uma das principais reclamações dos operadores de que a quantidade posta nos barcos em Santo Mé não era igual à quantidade que chegava ao cais do príncipe isso trazia um custo elevado para os operadores e esse custo não era compensado além disso há outros custos associados até aos depósitos dos operadores e nós compreendemos essa situação dos operadores nós decidimos um reajustamento para 28 mil e então chegamos ao consenso e os operadores vão retomar a atividade e esta semana o mercado esperamos que o mercado funcione regularmente nós discutimos também a participação do suporte clube do príncipe na liga dos campeões dos clubes africanos o governo decidiu dar um apoio financeiro a essa participação e depois dessa discussão sobre a participação do suporte clube do príncipe na liga dos clubes dos campeões africanos o governo decidiu conceder ou melhor, atribuir o combustível para o fornecimento da eletricidade 24 horas sobre 24 horas no hospital e outra das medidas que nós adotamos no conselho também foi a isenção do pagamento das despesas de água e eletricidade do lar Casa Betânia cuja função é dar apoio às pessoas da terceira idade aos doentes e idosos que não têm apoio familiar O dia de hoje foi de carnaval e as imagens para conferir mais adiante neste informativo da TVS O processo de adesão de São Tomé e Príncipe à Organização Mundial do Comércio o acordo de parceria econômica com a União Europeia e o processo de integração regional em curso são dentre outros temas do seminário que decorre na Ilha do Príncipe O seminário financiado pela União Europeia inscreve-se no quadro do projeto de apoio ao setor do comércio O acesso das capacidades do Ministério do Comércio e instituições ligadas a este serviço incluindo o setor privado e a sociedade civil para a elaboração de uma estratégia comercial ao longo termo além do reforço técnico e institucional outras verdentes como a promoção das qualidades e normas a segurança alimentar modernizações ou revisões do quadro regulamentar particularmente do comércio Os esforços de integração regional são visados pelo projeto É neste contexto que se enquadra o presente seminário cujo objetivo primeiro é sensibilizar e informar as altas autoridades regionais estatais e não estatais sobre a problemática das negociações APE da acessão à OMC e do fortalecimento da nossa integração na sub-região O caminho percorrido os objetivos preconizados os desafios que se nos colocam nos níveis nacional, regional e internacional bem como as implicações para São Tomé e Príncipe Igualmente, o seminário fará o conto sobre a evolução e o estado atual das negociações A criação de uma equipa multissectorial e dos mecanismos que garantem o seu funcionamento de forma eficaz e eficiente bem como a adequação do quadro legal da legislação comercial, as normas e acordos da Organização Mundial do Comércio e a criação de condições com vista a promover competitividade da economia na ética de segurança alimentar e das exportações são reforços organizacionais que o Ministério de Comércio, Indústria e Turismo contam obter no final deste seminário com conclusões e recomendações claras que ajudem na tomada de decisões que se impõem na forma mais adequada de envolver todos os atores nacionais neste processo É assim que temos o imenso prazer de estar aqui convosco na Ilha do Príncipe porque as questões da economia de São Tomé e Príncipe não devem só ficar no centro devem deslocar-se também às periferias e tomar conta das situações exigentes por isso é que nós pedimos que vocês nos forneçam recomendações de modo a que a nível central a gente possa equacionar e inserir a vossa especificidade da vossa insularidade da descontinuidade territorial etc, etc Tomam parte neste seminário com duração de três dias responsáveis dos serviços da administração pública operadores econômicos e médicos Esses materiais que vocês viram aqui e alguns parceiros aqui em São Tomé e Príncipe também patrocinaram-nos este carnaval então com isso nós sentimos motivados a organizar este ano, este carnaval com esta dimensão Depois de percorrer as principais ruas da cidade capital o grupo concentrou-se em frente ao Parque Popular onde apresentaram os resultados das três semanas do missário Este foi o último dia de carnaval no distrito de Água Grande Muita festa, diversão, fantasia e mistura de cultura tomou conta das principais avenidas da cidade de São Tomé Resta dizer que esta atividade contou com a participação da Câmara Distrital de Água Grande Associação dos Estudantes do Liceu Nacional Carlos Delfim Neves e muitas outras entidades com a imagem de Hermindo José Lourenço Nelson Silva TVS Os inquiridores do Instituto Nacional de Estatísticas e do Ministério da Educação, Cultura e Formação realizaram hoje um trabalho prático nas zonas onde vai decorrer o inquérito sobre o conhecimento e as práticas de pais e mães A recolha de dados decorrerá de 14 a 25 deste mês e vai envolver cerca de 600 mães e mil crianças Desta forma colocamos ponto final a esta edição informativa Em nome de toda a equipa, boa noite e até amanhã Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto